Pra todo amor existe a dor, pra todo espinho uma flor, Tá todo cheio no vazio, o que pra sempre se acabou, o que foi dito se encarou, O que começa e termina assim. Tudo encontra o seu lugar, e tudo roda sem parar, na ciranda da vida. Tudo encontra o seu lugar, e tudo roda sem parar, na ciranda da vida. Pra todo medo, a intrepidez, para a razão, a insensatez, Pra todo porto, um na rua. O que era convívio é solidão, o que era dor é redenção, O que não se escreve, silêncio. Tudo encontra o seu lugar, e tudo roda sem parar, Na ciranda da vida. Tudo encontra o seu lugar, e tudo roda sem parar, na ciranda da vida. Tudo encontra o seu lugar, e tudo roda sem parar, na ciranda da vida. O que era sólido se desfez, o que era sólido se desfez, o que foi pouco se desfez, o que foi pouco se foi de vez, o que pra sempre será em fim. Tudo encontra o seu lugar, e tudo roda sem parar, na ciranda da vida. Tudo encontra o seu lugar, e tudo roda sem parar, na ciranda da vida. 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 Na ciranda da vida.